Sou o cantor Marcos Basílio, quero mandar um abraço ao parceiro João Bahia Marcos Basílio, inconfundível, aqui seu coração não bate, só apanha Sua profissão é muito importante Dá o melhor de si, a todo instante Cuida tão bem da gente, sim senhor, um amor Cuida do paciente, com amor, com amor É enfermeira, não posso te tirar da cabeça Por favor não pensar que eu te esqueça É impossível, não dá pra esquecer É enfermeira, foi seu jeito de cuidar de mim Que acabou me deixando assim Tão dependente de você Sua profissão é muito importante Dá o melhor de si, a todo instante Cuida tão bem da gente, sim senhor, um amor Cuida do paciente, com amor, com amor É enfermeira, não posso te tirar da cabeça Por favor não pensar que eu te esqueça É impossível, não dá pra esquecer É enfermeira, foi seu jeito de cuidar de mim Que acabou me deixando assim Que acabou me deixando assim Tão dependente de você É enfermeira, não posso te tirar da cabeça Por favor não pensar que eu te esqueça É impossível, não dá pra esquecer É enfermeira, foi seu jeito de cuidar de mim Que acabou me deixando assim Que acabou me deixando assim Tão dependente de você Machuca, Brasil